Música Lauro é o mais velho de três irmãos. O do meio se chama Tel, que mora no seu coração. Benício é o menorzinho, porque Lauro tem muito carinho. Como toda criança, Lauro adora brincar. Ele traz alegria nos olhos e vive a sonhar. Futebol, videogame, jogo de tabuleiro, seu mundo tem diversão o tempo inteiro. Lauro, Tel e Benício também gostam de leitura. Os livros são seus companheiros de aventura. História que é lida, contada, imaginada. Tudo isso faz a festa da criançada. Lauro é um menino esperto e inteligente. Frequentar a escola o deixa bastante contente. Afinal, o estudo é a chave do saber que toda criança precisa para se desenvolver. Certa vez, algo chamou a sua atenção. Vestidos de palhaço, um garoto e seu irmão faziam piruetas entre os carros no sinal. Para Lauro, aquela brincadeira não parecia normal. Com tanto espaço legal para brincar, o que essas crianças fazem nesse lugar? Lauro achou tudo aquilo estranho. A rua é perigosa para crianças desse tamanho. Quando a apresentação chegou ao fim, o palhacinho correu com seu irmão, Arlequim. Parou ao lado do carro e estendeu a mão, pedindo qualquer ajuda por sua exibição. Mesmo sentindo o coração partido, os pais de Lauro não atenderam ao pedido. Por mais que eles quisessem ajudar, não podiam aquele comportamento estimular. Sem entender o que acontecia à sua volta, Lauro cobrou dos seus pais uma resposta. O que aqueles meninos faziam fantasiados no sinal? E por que vocês não lhes deram nenhum real? Papai contou que muitas crianças enfrentam dura realidade. E junto com suas famílias, passam por necessidade. Por isso, desde cedo, são levadas a trabalhar. Pois alguns pais ignoram o valor do estudar e do brincar. Explicou que o lugar de criança é em casa e na escola. Aprendendo na sala de aula, pulando cordas, jogando bola. Criança não pode ser deixada ao relento. Nem deve se arriscar para garantir o seu sustento. Mas Lauro ficou pensativo. Por que eles deram esse cartigo? Será que ao menos pediram sua opinião? Nenhuma criança merece passar por isso, não. Mamãe disse que, além dos palhacinhos do sinal, há crianças engraxando sapatos, vendendo balas e jornal. Sem contar as que labutam em alguma plantação de fumo, sisal, cana-de-açúcar ou algodão. Existem as que trabalham em casas de outras famílias, fazendo serviço doméstico, sem direito à estripulia. Todas elas sofrem caladas com essa crueldade e parecem invisíveis aos olhos da nossa sociedade. Lauro pensou desconfiado. Acho que tudo isso está muito errado. Depois afirmou convencido. Cuidar da infância é o que faz sentido. Papai falou que muitas crianças sofrem violência e são exploradas durante a infância e a adolescência. Ensinou que elas merecem dignidade, respeito, proteção e que debater o assunto é importante para a conscientização. Mesmo após ouvir o que lhe foi explicado, Lauro ainda continuou intrigada. Em que adulto poderá se transformar uma criança que foi obrigada a trabalhar? A professora da escola, Lauro fez uma indagação. A infância roubada de uma criança traz repercussão? Ela esclareceu que o trabalho precoce é prejudicial e que ele é fruto da desigualdade social. Agora que Lauro tem devida compreensão, conversa sempre com os amigos sobre essa triste situação. No coração, ele carrega a esperança de que, um dia, o mundo vai cuidar melhor das suas crianças. Tchau! 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 Tchau!